Olá, ouvintes da Clube FM, boa tarde a vocês que estão aí acompanhando o Jornal da Clube desta segunda-feira. Como vocês sabem, na última quinta-feira, nós estivemos aqui dentro do Jornal da Clube, divulgando um vídeo, na qual um cidadão do município de Pereira Barreto, o ex-vereador Capitão Dias, fez uma denúncia referente a alguns vereadores na nossa cidade. Na oportunidade, eu convidei o vereador Tarley, que foi um dos vereadores citados, e também falei com o vereador Silvio Nogueira do Nascimento, conhecido como Silvio Linguiça, que também foi um dos vereadores citados por esse ex-vereador aqui dentro do Jornal da Clube. E hoje o Silvio está por aqui para falar um pouquinho para a população, para dar também a sua versão sobre os fatos, o que realmente aconteceu. Silvio, um abraço para você, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Paulão, boa tarde a todos os ouvintes da Clube FM. É um prazer retornar aqui a essa casa, sempre os microfones abertos aqui para toda a população. E nesse momento, é claro, eu quero deixar aqui a minha colocação a respeito do vídeo que foi divulgado na semana passada. Silvio, fica à vontade. A respeito do vídeo que o cidadão colocou aí no ar, faltou algumas questões para serem também esclarecidas. Lá no vídeo, no final do vídeo, ele cita um pagamento feito no dia 17 do 11 de R$ 1.100 pela Prefeitura Municipal, a empresa Serralheria Madel, empresa essa que hoje eu já estou no quadro de sócio dessa empresa. Uma coisa que ficou faltando o cidadão colocar e deixar bem claro para a população, é que a respeito desse pagamento efetuado pela Prefeitura Municipal, a nota referente a esse pagamento, ela foi emitida no dia 18 do 10, ou seja, praticamente 30 dias antes. E dia 18 do 10, eu não fazia parte do quadro de sócio da empresa. Eu passei a fazer parte do quadro de sócio da empresa, como ele mesmo colocou, a partir do dia 28 do 10. Portanto, a nota foi emitida no dia 18 do 10, eu retornei ao quadro de sócio da empresa no dia 28 do 10, 10 dias depois, e a Prefeitura fez o pagamento no dia 17 do 11. Então, portanto, com certeza a nota está dentro dos padrões, é exigido pela lei, certo? Então, faltou realmente esse detalhe que o cidadão não colocou para a população. Eu não sei se ele agiu de má fé, certo? Querendo me prejudicar, ou se ele não tinha a informação na sua totalidade. Eu acredito, e quero acreditar realmente, que ele não tinha a informação na sua totalidade, portanto, por isso ele passou a informação incompleta, certo? Então, essa é a minha versão, essa é o que realmente aconteceu, certo? Tem aqui os documentos, que também vou deixar aqui na rádio, certo? Que esclarece tudo isso. Documento da junta comercial, a nota fiscal, e também o extrato bancário, confirmando o pagamento. Portanto, é isso, Paulo e todos os ouvintes da Clube FM, a explicação que eu tenho, né, a respeito dessa situação aí que foi colocada no meu nome. Ô Silvio, ficou alguma mágoa quanto aí a esse assunto, né, que, querendo ou não, né, acaba tumultuando junto aí a população de Pereira Barreto, né, Silvio? É, mágoa, vamos dizer assim, você fica triste, né, você fica triste porque isso daqui, todo mundo me conhece aí na cidade, era só me procurar, tá? E eu já esclarecia isso aí de pronto, certo? Mas, você guardar mágoa, guardar rancor das pessoas, isso daí só faz mal pra você mesmo, certo? Eu prefiro, nesse momento, tá, agora, exercer aí os sentimentos de perdão, de misericórdia, do que ficar guardando rancor ou raiva de uma pessoa, tá? É isso daí que eu penso, e eu quero agradecer aqui também as pessoas que me ligaram, aquelas que confiam no meu nome, na minha pessoa, certo? E que me ligaram, me dando ali a sua confiança, a sua solidariedade, tá? Fiquei muito feliz com o que aconteceu, me fortaleceu muito, esses telefonemas, essas mensagens, certo? É lógico, tem aqueles também que são do contra, né, que não concordam, que acham que, que antes de examinar uma situação, já vão colocando a sua opinião, certo? Que a gente vive num mundo que é muito rápido. Hoje, a pessoa, com a informação que a gente tem aí, na rapidez da informação, a pessoa, ela rapidinho, ela já faz a denúncia, ela já julga a pessoa, e ela mesmo já é o carrasco, certo? A coisa é muito rápida. E depois, para você voltar e tentar acertar aquela situação, é muito complicado. Mas, graças a Deus, temos aí pessoas ainda que ligam, querem saber por quê, como que aconteceu, quer realmente que você esclareça os fatos, para depois, sim, colocar a sua opinião, o seu pensamento a respeito daquele fato. Então, eu agradeço essas pessoas que me procuraram, que me ligaram, me deram o seu apoio, tá? E aí, vida que segue, Paulão, vida que segue, vamos continuar os nossos trabalhos aí, a gente sabe do que tem que ser feito, mas sentimento de mágoa, de rancor, não vou guardar, não. Prefiro guardar, cultivar no meu coração, o sentimento de perdão, de misericórdia, para com essas pessoas. Bom, dado o seu direito de resposta, Silvio, lembrar que hoje, segunda-feira, tem mais uma importante sessão ordinária, né, Silvio? Isso, hoje, segunda-feira, com certeza, logo mais às 20 horas, né? Às 20 horas, estaremos lá, dando sequência aos trabalhos, a gente está chegando aí, próximo de um período de recesso, a Prefeitura tem muita coisa importante, para ser votada ainda, esse ano, e a gente está agilizando os trabalhos lá, para que, quando chegar o período de recesso, pelo menos, as coisas mais importantes e fundamentais, para a Prefeitura, e para o povo de Pereira Barreto, já possam ser votado, ainda esse ano. O recesso começa quando, Silvio? A última sessão vai ser no dia 13 do 12. 13 do 12. 13 de dezembro, na segunda-feira, será a última sessão. Legal, Silvio, mais uma vez, obrigado pela sua presença, e seus esclarecimentos, aqui, para a nossa população, aqui da cidade de Pereira Barreto. Eu que agradeço, a Clube FM, a sua pessoa, Paulão, do Fabão, todos que trabalham aqui nessa emissora, que está sempre de portas abertas, para que cada um possa vir aqui, e está fazendo as suas colocações, o seu ponto de vista, isso é muito importante, dentro da democracia. Então, mais uma vez, muito obrigado, e pode contar com a gente sempre.